Olá pessoal, tudo bem? Vocês me pediram e eu felizmente demorei, mas estou trazendo aqui pra vocês um tutorial de flowwork, tá? Sequências de chão. Então, para quem me pediu e para quem quer aprender, eu passarei hoje uma sequencinha básica bem simples. Para quem está iniciando no pole, gostaria de aprender uma sequência para treinar em casa ou para aplicar em aula, para quem dá aula de nível básico de pole dance, tá? Então, uma sequencinha bem legal que eu vou ensinar hoje para você. Vamos lá? Vamos lá. Eu vou iniciar com as pernas flexionadas, uma perna sobre a outra, tá? Algumas podem ter um pouquinho de dificuldade de fazer essa posição por falta de alongamento no glúteo, mas vamos tentar colocar uma perna sobre a outra, desta forma, tá? E vamos iniciar com o tronco lá embaixo. Alonga os braços e desce a cabeça lá na frente. Vou iniciar a coreografia elevando a cabeça, jogando a cabeleira lá para trás e fazendo uma rotação com o tronco. Da esquerda para a direita. Uma rotação bem grande, ok? Aí daqui, eu já emendo a cabeça e vou para o meu lado esquerdo, levantando o quadril, estendendo as pernas, ok? E passando a perna direita para frente, flexionando a perna esquerda e subindo o meu tronco, jogando a cabeça para trás. Tudo bem? Tranquilo até aí? Vou continuar. Daqui, eu vou virar e vou deitar no chão. Vou bater o pé no bumbum, pá, e vou puxar o pé novamente para o chão, subindo o quadril, empurrando o chão com as minhas mãos. Certo? Vamos novamente, do começo, só para recapitular. Então, aqui, pernas flexionadas. Eu estou com a minha perna direita em cima, porque para mim é mais fácil, é mais confortável. Mas você pode fazer com a outra, aqui você se sentir mais confortável, tá? Lá embaixo, cabeça relaxada, subo a cabeça, jogo a cabeça da esquerda para a direita e daqui eu já emendo, virando o corpo, subindo o quadril e passa a perna direita lá para frente, jogando a cabeleira lá atrás. Lindo, né, esse movimento. Vira para o chão e desce as pernas. Agora aqui, bato o bumbum, ou, desculpa, bato as pernas, né? O pé no bumbum e o pé puxa o meu quadril para cima e eu empurro o chão. Ok? Continuando. Segunda parte. Eu vou apoiar a minha mão direita no chão. Vou passar o meu pé direito por debaixo do quadril. Passo ele. Jogo a perna esquerda lá para frente. E subo ela encostando o meu antebraço no chão. Daqui, eu emendo uma rotação do joelho, ó. Vou fazer um círculo, né? Eu vim abrindo a perna e continuo indo com o pé, mas mantenho o joelho. Quebro o joelho, faço uma roda com o pé. Uma vez só. E daqui, eu abro, estendo a outra perna. Bato as duas lá em cima. Abro novamente, flexionando o joelho e empurrando o chão aqui, ó. Para abrir o peito. Aí aqui, eu forço a cabeça lá para o chão, devagar, para não bater. E deita. Vamos repetir novamente. A segunda parte. Então, bateu o pé no bumbum. Subiu. Jogou o cabelinho lá para trás. Apoiou a mão direita. Passou a perna por debaixo do quadril. Libera os pés. Arrasto a perna de cima lá para frente. Vou jogando o meu corpo para trás. Subo a perna até o meio. Daqui, eu quebro o joelho, continuo a rotação. Solta a perna. E estendo, estendo. Bate. Flexionei, empurrando o chão. Abro o peito. E desço, deslizando devagar. Eu vou tentar fazer agora. Quem é da dança, pode ter mais facilidade em fazer por contagens, tá? Na dança, a gente conta bastante. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. São oitavas. Então, agora eu vou repetir tudo do começo. Contando para vocês o tempo de cada movimento. Tá? Então, vamos iniciar. Pernas flexionadas. Cabeça lá embaixo. Então, espera cinco, seis, sete, oito. Vai subir. Um, dois, três, quatro. Quatro tempos para fazer a cabeça. Vou virar. Cinco, seis. E deslizar a perna. Sete, oito. Vou deitar. Um e dois. Bati. Três e quatro. Virei. Cinco, seis. Sete, oito. Abriu. Um, dois. E três e quatro. Tá bom. Mais uma vez, só para conferir aí se está tudo certinho. Quem tiver alguma dificuldade, quem tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Tá? Vamos lá. Mais uma vez. Sete. Desceu. Oito. Subiu. Um. E dois. E três. E quatro. Virou. Cinco. Seis. Passou. Sete. Oito. Um. Deita. Dois. Bate. Três. E quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Um. Dois. E três. E quatro. Espero que vocês tenham gostado do tutorial. Se vocês querem ver mais vídeo como este, deixa aqui o like para eu saber que vocês gostam bastante e vocês querem ver mais vídeos como esses aqui no canal que eu trago para vocês. Tchau. 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 Se inscreva no canal.